Salve salve galera, Valeski falando e estou trazendo hoje então Planet of Lana Vamos fazer um comentário interessante que a página da Steam desse jogo está do jeito que algumas pessoas gostam Muitas imagens mostrando jogabilidade e texto bem direto Esse jogo está lançando hoje, dia 23 de maio Essa semana vai ter mais jogos que eu vou conseguir trazer que estão lançando Então vamos dar uma variada Do Taticom, acredito que pelo menos os melhores jogos que eu vi no Taticom para recomendar para vocês e mostrar todos eu gravei Então se aparecer mais alguma coisa dos jogos de relevante ainda vai aparecer aqui no canal e vou mostrar para vocês Mas os principais acredito que já estão aí Se me perguntarem o que eu mais gostei E com quase toda certeza A Mech Armada, o SC Command e o Dark Envoy Pelo menos que eu lembro agora Semana passada também lançou o Starship Troopers Extermination E gente, como fazia falta um Battlefield baseado no universo de tropas estelares Fazia falta isso dali e o jogo já está fazendo bastante sucesso Bom, vamos de Planet of Lana Como esse jogo funciona, ele é um jogo de plataforma E não é focado em combate, ele é focado em exploração e solução de enigmas Então talvez ele seja um ritmo um pouco mais lento O que chamou-me a atenção nele é que ele tem gráficos muito bonitos Não é a mesma pegada de Ori Mas tem gráficos muito bonitos Percebam a profundidade tridimensional dele Parece pinturas assim, lindas de se ver Então quem gosta desse tipo de coisa De beleza, acredito que tem aqui um proveito Não sei se todas as imagens do jogo vão ser agradáveis Porque a imagem pode ser bonita Mas não representar a coisa que as pessoas gostam de ver Então é outra coisa A ideia é que a jogabilidade seja baseada em companheirismo Para solucionar os desafios E o jogador, como é focado mais em furtividade Tem que mais esquivar, fugir do que propriamente combater Então vamos entrando aqui no jogo E vamos descobrir exatamente O que os desenvolvedores querem apresentar para nós O gráfico está bonito Não tem muito diálogo Só esse bicho fazendo os barulhinhos Uma espécie de gato com macaco Ou com coelho Sei lá o que quer Criança não tem boca Pelo menos parece uma criança O outro jogo que... Opa Morri o Goku Não sei, não entendi Ou sim O que eu entendi foi isso Miura Menomui Menomui Tá, movimentação Então aparentemente O jogo não é focado em uso de controle Certo E eu não sei se isso é realmente um diálogo De idiomas que existem De um idioma que existe no caso Ou se é um idioma inventado para o jogo Como acontece com, por exemplo, Monster Hunter Certo Stop Tá Não tem porquê Pode ser bem Interessante que os personagens ficam colaborando Assim Quem jogou o Valiant Hearts Tinha a mecânica do cachorrinho Tá parecendo muito similar E o joguinho bom Divertido Aquele lá Tinha o modo cão Que era pra controlar o cachorro Outra coisa que saiu interessante essa última semana Foi uma nova atualização de Songs of Conquest Com a terceira campanha do jogo Quem não sabe, Songs of Conquest é um sucessor espiritual de Heroes of Might and Magic Esses são quatro facções por enquanto Mas só tinham duas campanhas Não só a terceira campanha agora Aqui começa eu acho que é ter os inimigos, não? Eita Ah, peraí Ó É, não, não parou certo Veio Vem pra cá Gente Tá, foi aqui Foi aqui Beleza E eu vim aqui Tá Ah Por enquanto tá fácil Sim, por enquanto tá fácil Porque ele tá apresentando a mecânica, né Então é O jogo acho que até tá indo Mais devagar do que outros títulos Já vi títulos serem Significativamente mais exigentes com o jogador Já no começo Tá Então Peraí Nossa Pula que nem um gato Pula que nem um gato Fiquei preocupado de ele não chegar Eita Tem que descobrir como trazer o bichinho Aí tem alguma Outra coisa Sei lá O que são aqueles outros ali Uma pedra se movendo ali Ah Por aqui que volta Vou resgatar lá o bichinho Ah, tem que pular Atlético Personagem Atlético Só pular pro lado Selecionar Selecionar Mais D Ah Certo Aqui eu não conseguiria passar Ok Desce devagarzinho Tem que dar uma pulada Pra o personagem sair Interessante A movimentação do personagem Tá interessante Nesse sentido de ele perder o equilíbrio Ah Peraí Hold Seleciono Ok Tranquilo Dá pra perceber Dá pra perceber Que tem bastante coisa Que esse jogo consegue fazer Com os poucos recursos Que ele apresenta Tem que chamar o bichinho Senão ele não vem Pelo menos Por enquanto Não apareceu uma mecânica Do tipo assim Adeus parabéns pra ele Por isso Senão você vai ter problemas Ah Eu achei que era pra Pular Não era pra pular Beleza Descobrimos do pior jeito Bom Aqui já tem Um ponto de salvamento Aqui Tem que ir ali Certo Tá aqui Não é aqui O que tem pra fazer aqui Será que ele vai Ainda não morri Certo Ainda não morri Por enquanto Como vocês podem ver O jogo tá tranquilo Explicando o que tem que fazer Não dá pra interagir com a pedra Só seguir Hum Eu comeio por cima Não Acho que o jogo Quero ir por baixo Mas aquela coisa Exatamente por que o jogo Quer acabar por baixo E eu vou tentar ir por cima Wow Wasn't expecting that Eita, é um inimigo? Acho que já entendi mais ou menos o que tinha que fazer. Vamos ver se vai dar certo. Tem que atrair esse bicho. Ficou aqui. Parece que ele realmente está atrás do bichinho preto, não atrás de mim. Se é isso, talvez dê para pular lá então. Vamos ver. Aqui eu saí e não deu nada. Então é o inimigo do bichinho preto. É. Beleza. Vem aqui. Nossa. Pulão que o bicho fez. Podia ter pulado direto. Não queria fazer diferença nenhuma. Tem que ter uma, né? Hum. Tá. Tem que interagir com o bicho aqui. Tá. Beleza. Não está para interagir. Vamos lá. Sobe. Por enquanto. Como é que é? O jogo por enquanto está tranquilo. Talvez até demais para algumas pessoas. Mas é que a ideia deles é ir introduzindo calmamente as mecânicas do título e como serem utilizadas. A ponto de ir introduzindo certos elementos de complexidade com mais calma. Ao menos é o que eu espero. Tá. Tem alguma interação para fazer aqui. O que ele pode fazer ali? Ahn. Tá. Não é isso. É isso mesmo aqui. Deixa eu ver. Ahn. Eita. Manda ele me seguir. Ele vai pular para cá. Ahn. Que esse bicho. Salta. Certo. Certo. Então. É interessante perce... Eita. Ahn. Tá. Hum. Tá. Ahn. 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 Peraí. Ahn. toque aqui. A verdadeira. Ahn. Das merda. Tá. Ahn. 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 Peraí. Ahn. Consegue subir? Já deu uma complexificação Percebam que o personagem, por assim dizer, corta as portas. Agora entendi um pouco do problema O que acontece? Não, não dá para ir aqui. Eu estou achando que se eu passar ali eu vou levar um choque a menos que eu fique aqui, não? Não, acho que é só para cortar. Acho que passar não vai ter problema. O que vai ter problema é cortar. O bichinho não vai conseguir cortar o fio se eu não tirar a conexão. Então tem que vir aqui. Olha, ele fica mais ou menos na posição que eu indicar um personagem. Beleza. Tem uma certa limitação do quanto eu consigo mover o cursor Não sei qual é essa limitação, mas vamos descobrindo ali. Eu fico me perguntando se eu não teria que mandar o bichinho vir por cima. Se é isso, vai complicar a minha vida. Vamos lá. A quantidade de camadas também é uma outra coisa que me surpreende nesse jogo. Porque não é tantos jogos 2D que eu vejo que usam tantas camadas de imagens. Ah, aqui começam a vir uns inimigos. Só que eu não sei. Ah, tá. Vou passar aqui. Beleza. Matou o bichinho, daí não vai dar certo. Tá. É uma dúvida que eu tenho. O quanto esses inimigos vão me atacar e o quanto eles vão atacar o bichinho. Tá. Só pôr azul por enquanto. E eles são bem mais agressivos do que eu imaginei que fossem. Tem que esperar aqui. Senão não vai dar certo. Corre, corre, corre bichinho, corre bichinho, corre bichinho. Corre, corre bichinho. Olha, os territoriais fugiram ali. Fugiram entre aspas, recuou. Aham. Novamente esse daqui. Esse daqui foi tranquilo. É o que alguns jogadores comentam, é muito conveniente certas coisas acidentalmente posicionadas no mapa para o protagonista poder fazer uso delas. Alguns jogos até são um pouco mais criativos na forma de disfarçar. Novamente, o que é bonito aqui é ver a quantidade de camadas, só voltar aqui. Aqui dá para perceber que tem uma camada que é a árvore na frente, outra que é o terreno, uma terceira que está ali onde tem essa árvore aqui que eu estou na frente, aí tem essa paisagem maior e tem outras três camadas, quatro camadas no fundo, cinco talvez, a ideia também é que os desenvolvedores tenham trabalhado bastante para que isso tenha algum impacto, se só for para deixar a maioria das camadas sem ser utilizadas não faz muito sentido, mas se realmente for ter impacto pelo menos visual, para a gente entender a história do jogo, já é alguma coisa né, para ir construindo cenários também. Aqui é um encontro tranquilo. É, passada a parte do tutorial, já estou começando a achar que o poderia ser um pouco mais instigante no que propõe. Por falar nisso... uou! Tem que voltar então! Ah, tem que voltar! Espera aí, aqui... Não consegue passar ali né, bichinho? Tá... O que foi? Beleza... Eu não sei se vai ter alguma coisa aqui propriamente... Até tem! Ah, então... Como ou não... Ah... Preciso trazer essa caixa para lá... E para trazer essa caixa... Tem que trazer pedra... Ok! É mais aquela questão de que gastar um... Um tanto quanto demais... Do cenário, na minha opinião, para fazer esse desafio... E agora... Se os desenvolvedores forem... Colocar coisas mais complexas... Que realmente precisa exigir a memória do jogador... Faz até sentido que se exija tanto na memória do jogador... Se vai ficar em coisas... Se vai ficar em coisas... Colocar mais elementos também né... Espera aí... Isso... E tem que passar... Para conseguir trazer para cá... Olha, esse garoto até que é forte... Para conseguir arrastar esse caixote aqui... E o bichinho pulou direto... É mais fácil ter feito o bichinho tirar as cordas... E jogar a corda lá de cima... Aham... Pera aí... Não... Aqui... Então... Acho que é isso que eles estão querendo mostrar agora para os jogadores... A questão de... Ter que... Memorizar as outras partes do cenário... Tem alguma coisa ali atrás... Ou é só pedras... Achei que tivesse algum elemento mais interessante... Agora... A profundidade da floresta... Eu volto a repetir... Que é algo que está me impressionando bastante... Aqui dá para ter uma certa noção... Fica... Fica uma percepção bem diferente do jogo... Ok... Mais inimigos... Certo... É... Errei... Rachei... Então... O jogo começa gradativamente a ficar um pouco mais tenso e mais interessante... Não que não dê para fazer um jogo interessante com a... É... Ah... O bicho... Não se esconde sozinho... Tá... Pera aí... Eu também não sei onde ele vai parar... Isso é uma coisa preocupante também... Porque não adianta o buraco ir... Ah... O bicho vai parar direto ali no esconderijo... Tá... Onde é que ele vai? Antes de mais nada... Tem que observar os padrões de rota dos inimigos... Ah... O que que tem que fazer aqui? Deixa eu ver... Se é isso que tem que fazer... Caraca... Ah... Não era isso... Ok... O jogo ficou... Do jeito que a gente gosta... Ah... Não precisa... Ah... Tem que pressionar assim... Pera aí... O bichinho tá aqui comigo... Acho que tá... Uou... Mas... Eu não tava esperando por isso... Ah... Então... Inteligência artificial desse jogo é mais... Complexa do que eu imaginei que seria... Tá... Pera aí... Tá... Assim que isso dali cair... O bicho vai vir atrás... Só que se ele vir atrás... Não tem o que fazer... Vem aqui... Ah... Não era isso que eu tava pensando... Pera aí... O que que eu tenho que fazer aqui? Vou fazer alguma outra coisa assim... Vamos tentar passar por outro lado... Ver o efeito... Tá... Só que é daqui... Eu não tenho como apontar lá... O negócio... Então tem que estar aqui embaixo mesmo... Pra poder fazer algo... Ah... Nossa... O personagem tá praticamente aparecendo... Mas... Vai lá... Então... Eu acho que agora... Tem que passar pra lá... Talvez... Vamos descobrir... Tá... É lentinho... Mas... Se é jogo de furtividade... Tem que ter paciência... Oh... Não... O bicho vem por baixo... Não por cima... Não... Não... Eu faço a mínima ideia do que que tem que fazer... Ah... Eu acho que eu tô entendendo mais ou menos o que tem que fazer... Se der certo... Acho que eu até destruí esse fofo robozinho... Ah... Então... Acertei o que que tinha que fazer... Não esperava... Matar esse robô... Mas tudo bem... Interessante... Bem mais... Complexo... Do que... Estava esperando... Achei que seria algo mais simples... Bem... Bem interessante o jogo... Tem esse tipo de coisa... Porque aí... Nem sempre a gente vai ter que... Simplesmente... Evitar os inimigos... Às vezes a gente vai ter que... Matar eles e descobrir como usar o cenário pra fazer isso... Então aqui a gente já tem uma... Uma mecânica... Uou... Então... Aqui eles fazem jus a... A uso das várias camadas... Pra mostrar uma paisagem... Que mostra muito, né? Eita... Parece que ele nos percebeu... Mas acho que não é isso... Será que é o chefe final? Algo me diz que vai ter uma tragédia... Será que eu... Eu não consigo controlar o personagem? Muito bem... É isso... Jogo... É... Bom... Foi basicamente o tutorial... Quem... Quem é fã de plataforma com desafio... Vai se divertir bastante... Não tem a parte de combate... Mas a ideia não é essa... É a ideia de furtividade... E tem bastante elementos e mecânicas... Para serem exploradas... O cooperativo... É... De usar o bichinho de comando... Lembra um pouco a mecânica de Valiant Hearts... E esse é um jogo mais focado... Em ver as paisagens... E a história... Inclusive... A grama se mexendo... Nessa paisagem inicial... As árvores aqui... Nossa... Isso daqui tá... Tá lindo... Então... A experiência visual desse jogo... Pelo que... Eu vejo... Assim... Vai ser... Linda... E... Vale recomendar... Por isso... Se você gosta de um jogo de ação... Não vale a pena... Mas se você gosta de um jogo mais calminho... Fica aí... A sugestão... Pra vocês... Eu vou ficando por aqui então... Lembra de curtir... Compartilhar com... Quem você acha que vai gostar do jogo... Se inscreve no canal... Pra dar aquela ajudinha... E até... Até mais!